É, e o Faustão continua na sua luta pela sobrevivência e esperamos que ele também esteja entendendo o plano de Deus na vida dele. Vamos olhar este vídeo com atenção, vamos analisar e tirar as nossas conclusões ao final? Em um cenário onde a televisão brasileira passa por constantes transformações, com ícones culturais que deixam profundas marcas na história, o Brasil recentemente experimentou uma perda significativa, a partida de Silvio Santos, o lendário apresentador, conhecido e amado por gerações, faleceu devido a complicações de uma infecção viral grave, marcando o momento de luto nacional. Agora, outra figura emblemática da TV brasileira, Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, enfrenta sua própria batalha pela vida, um nome que ecoa em milhões de lares brasileiros. Faustão enfrenta uma condição delicada de saúde, lutando contra complicações cardíacas e renais, desafios que já o levaram a dois transplantes importantes. Apesar de sucessivas intervenções médicas, Faustão continua lidando com complicações graves, que colocam sua vida em risco diariamente, fazendo com que o apresentador, de 74 anos, um dos pilares da televisão brasileira, reconheça a fragilidade da vida humana. Nesse contexto, diante da saúde debilitada e instabilidade emocional crescente, ele encontra conforto na fé, buscando consolo em suas crenças religiosas. Após a recente perda de Silvio Santos, Faustão refletiu sobre a mortalidade, percebendo que, independentemente do sucesso e da fortuna acumulada, todos estão sujeitos ao mesmo destino inevitável. A situação atual de saúde de Faustão revela a luta de um homem que, por décadas, foi sinônimo de entretenimento e alegria, agora travando uma batalha íntima contra sua própria mortalidade. Sua trajetória, marcada por sucesso e influência na televisão, se contrasta com o momento atual, onde, apesar da fama e riqueza, ele se vê dependente da compaixão, das orações e da graça divina, reconhecendo que existe algo maior que ele, Deus. Bom, galera, hoje, no dia que a minha filha estreou, que eu fiz meu último programa na Band e que eu recebi uma mensagem maravilhosa do Johnny Saad, você acha que eu, por sorte, ainda não morri, eu estou preparado para coisas da vida. Tem o maior cirurgião do mundo, Fábio Gaioto, Fernando Bacal, o professor, um dos mais conceituados cardiologistas do mundo. E eles fazem pela SUS também, esse tipo de cirurgia, seja cardíaca e outras coisas. Na verdade, um é clínico e cardiologista e o outro é esse cirurgião fantástico, que é meu amigo também, de família. Eu estou ainda nesse tratamento, eles vão decidir que tipo de cirurgia pode fazer e eu peço que venha igual a de mim, reze por mim. Agora, eu tenho muita noção, uma família maravilhosa, uma mulher extraordinária e, com tudo isso, quem decide é o chefe lá em cima. No cenário do seu próprio programa, Faustão revelou, durante uma entrevista, aspectos de sua vida que poucos conhecem, mostrando o homem por trás da figura pública. Assim como todos, ele também se depara com a inevitabilidade da finitude da vida. Pela primeira vez, quando a Globo venceu o Silvio, foi com você. Foi. Eles tentaram de tudo e nada conseguiu vencer e derrotar o Silvio Santos. O Faustão foi o único. E por isso mesmo que você vê, eu sempre tivemos, de ambas as partes, respeito. Cada um tem o seu público, cada um tem o legado que deixou. Quando eu falo, não é da boca para fora. O verdadeiro e único rei da TV chama-se Silvio Santos. Mas porque você tem que analisar, não só o talento, que ele, Nato, ele não teve informação do rádio. Ele foi autodidata mesmo. Só nos cabe aqui agradecer a você, a TV Badeirantes, e continuar, continuar, agradecer que você tenha sucesso com os seus dois programas. Lembro até uma vez que eu saí do Domingão e tinha um voo, saía domingo à noite. Nesse voo, eu encontrei lá no caminho, o Silvio falou, você está indo para onde? Eu também. Aí a gente viajou só os dois. E aí eu fui conversando. O Silvio estava mil por hora, eu morto querendo dormir. E fui conversando com o Silvio até lá. Raramente a gente se encontrou fora, assim, de um evento, essa coisa. Mas foi no restaurante máximo. Ele chegou para mim e falou, pô, você me surpreendeu. Eu não esperava que você fosse fazer esse tipo de programa. Então sempre foi de uma palavra, sabe, de reconhecimento, de caráter, de transparência. Eu não posso esquecer isso, sabe? Nesse meio nosso. Nossa Senhora, então é raro. Eu sempre soube da grandiosidade dele, mas hoje eu acho que ela ainda é maior, falsa, do que a gente vê. Você vê a minha homenagem que ele recebeu de todas as emissoras? Não só pela importância dele, perante o público, a questão de audiência. Mas a homenagem, sincera, para valer, porque a dimensão dele... Tem histórias que ele teria até emprestado dinheiro para as outras empresas. Ele viveu em função muito da família. Fausto, que mensagem que você deixa para as herdeiras do Silvio Santos para continuarem com o SBT? Especialmente para a Iris, que foi uma guerreira, que uniu a família e conseguiu fazer com que o Silvio tivesse uma velhice com carinho, com respeito, com dignidade. A melhor homenagem que as meninas podem prestar a ele é ter muito juízo, muita humildade, aprender cada vez mais para valorizar ainda mais não só o trabalho, o império, que todo mundo diz, do bilionário, mas principalmente a obra que ele deixou. Protegeu e deu suporte aos profissionais de televisão como ninguém. Por isso, vocês têm lucidez, serenidade para continuar dentro dos novos tempos, cada vez mais difíceis. Em um momento de profunda vulnerabilidade, Faustão se dirigiu ao público, não como a figura imponente que todos conhecem, mas como um homem em busca de algo que transcende o material e o físico. O pedido de Fausto Silva por orações não se configura apenas como um ato de desespero, mas como uma genuína expressão de fé. Ele reconhece que, diante da fragilidade da vida e dos limites da medicina, existe uma força maior em ação, uma realidade que o dinheiro ou a ciência não conseguem alcançar. Essa atitude revela uma compreensão profunda de que a saúde, embora assistida por recursos e tecnologia avançada, possui um aspecto espiritual que não pode ser ignorado. Faustão, frequentemente descrito como polêmico, é visto por alguns como arrogante, enquanto outros o exaltam como generoso e compassivo. A história de Carol Nakamura, ex-bailarina de seu programa, ilustra um lado de Fausto Silva que muitos desconhecem. Ao saber que ela enfrentava um problema renal sério e que precisava de cirurgia, Faustão assumiu a responsabilidade financeira, arcando com os custos de seu tratamento, demonstrando altruísmo e compaixão que vão além da imagem televisiva, refletindo uma realidade em sua vida cotidiana. Ele, que sempre foi visto como provedor e solucionador, agora reconhece que há questões que vão além de seu alcance, além do que qualquer ser humano pode controlar. É nesse reconhecimento que Faustão se volta para Deus, depositando sua confiança não no que pode manipular, mas na vontade divina. A fé de Faustão, nesse contexto, serve como um poderoso testemunho de que, independentemente da posição social ou do poder aquisitivo, todos somos vulneráveis diante da complexidade da vida. Faustão nos lembra que a verdadeira força não reside na riqueza ou na influência, mas na capacidade de se entregar a Deus e acreditar nele como algo maior do que nós mesmos. Desejamos saúde para o nosso querido Faustão e que ao mesmo tempo ele possa refletir, meditar nessa situação que ele está vivendo e entregar a sua vida àquele que é o único que pode nos salvar, o único que pode nos conceder a vida eterna. Pense nisso, deixe os seus comentários aí que são muito importantes para nós, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Até a próxima edição, se Deus assim o permitir.